Se ela passar por mim olhando assim, não sei se vou conseguir me controlar. Meu coração dispara feito um tamborim, quando ela tira a minha paz com aquele jeito de andar, às vezes acho que ela sabe que eu assisto, mas nem por isso eu vou me declarar. Pois tenho medo de ficar na hora tão aflito, iniguido pela força de um olhar. Eu quis saber o que ela faz, ouvi de dentro aquela voz dizer, não seja tão audaz. Ela é maniquí, já fez desfiles em Paris, não vai ouvir conversa mole de quem toca cavaquinho. É melhor não insistir, para não se machucar, este caso pode ter um triste fim. Não seja todo, vai dar rolo, é jogo de aprendiz, ela não é flor para o seu jardim. Se ela passar por mim olhando assim, não sei se vou conseguir me controlar. Meu coração dispara feito um tamborim, quando ela tira a minha paz com aquele jeito de andar, às vezes acho que ela sabe que eu assisto, mas nem por isso eu vou me declarar. Pois tenho medo de ficar na hora tão aflito, inibido pela força de um olhar. Eu quis saber o que ela faz, ouvi de dentro aquela voz dizer, não seja tão audaz. Ela é maniquí, já fez desfiles em Paris, não vai ouvir conversa mole de quem toca cavaquinho. É melhor não insistir, para não se machucar, este caso pode ter um triste fim. Não seja tolo, vai dar rolo, é jogo de aprendiz, ela não é flor para o seu jardim. Não seja tolo, vai dar rolo, é jogo de aprendiz, ela não é flor para o seu jardim.